Olá! Na aula de hoje, vou ensinar a fazer este modelinho de porta guardanapo, feito com pedrinha de resina e um pingentinho costela de adão, mini pingentinho costela de adão, olha que lindo! Tá vendo? Fica muito delicado, trabalho muito lindo, facinho de fazer. Vamos aos materiais? Então, nós vamos precisar de uma argola para porta guardanapo, eu escolhi de resina, que é para combinar com o pingentinho. Esse pingentinho, ele tem de comprimento 3 centímetros por 2, de largura, muito lindinho. E ele é delicado, aquele outro grandão, ele fica muito... eu não gosto, ele fica pesado, né? Esse aqui fica mais delicado, tá vendo? Olha que graça! Tem uns de resina que são enormes, mas para fazer, eu acho legal para fazer chaveiro de bolsa, ele fica muito bom, tá? Então, ó, aí eu vou usar um outro pingente, que parece uma argola, tá? Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essa parte mais fininha, aqui mais larguinha, um pingentinho. E ele tem detalhes em marronzinho, ó, ele é meio marmorizado. Olha que lindo! Tá vendo? Três bolinhas. Eu escolhi duas no beijinho e uma no marrom. Essa aqui é bem redonia, tá vendo? Ela é marrom mescladinha. Por quê? Porque aí ela vai combinar com essa peça, tá vendo? Dá para a gente fazer, ó, uma combinação legal. E essas outras duas, elas são mais achatadinhas, parece um disquinho. Mas vocês podem fazer com o que vocês encontrarem na região de vocês, tá bom? E somente isso, fio de nylon. Eu uso o fio de nylon, mas vocês podem optar por fio de silicone, tá? O fio de nylon eu uso 45, porque eu utilizo outros trabalhos também, mas você pode usar 35, sem problema nenhum. E o fio de nylon 0,8 milímetros, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar um pedacinho de fio de nylon e a gente junta as duas pontinhas. Eu vou passar o pingentinho primeiro, esse pingentinho aqui com o estalado de adão. Depois, a gente vai passar esse outro pingente de argola, tá vendo? Agora, nós vamos colocar a bolinha bege, a bolinha marrom. Vou separar as duas pontinhas e vou colocar a bolinha bege. Vou passar por dentro da argola e volto na bolinha bege. Até achar a outra pontinha. Aí, eu achei a outra pontinha, eu vou amarrar três vezes. Então, eu amarro uma. Aí, amarrou a primeira vez, a gente vai puxar esse pingentinho, pra ele não ficar muito apertadinho. Então, você amarrou uma vez, aí você ajusta esse pingente aqui. Ó, amarrou uma vez. Acertou direitinho, pra ele ficar bonitinho. Segura aqui, ó, o dedinho e amarra a segunda vez. São três vezes que a gente amarra. E a terceira. Acerta de novo, pra ele não ficar ruimzinho, tá vendo? Certo, tá bom mesmo, vocês vão dar uma acertadinha. Ai, que gracinha que ele fica. Tá vendo? Aí, agora a gente vai pegar uma das pontas. Dá pra ver que aqui, ó, o nó aparece. Então, eu vou esconder esse nó, porque senão o trabalho fica feio. Então, pro nosso trabalho ficar lindinho, a gente coloca ele pra dentro da peça. Eu vou voltar, no caso, eu tô voltando uma ponta nessa pedra aqui. Então, eu volto uma, não precisa ser as duas, não. Se quiser passar as duas pontas, pode. Mas eu costumo passar uma. Aí, eu vou voltar, eu vou passar esse fiozinho pra sair pelo outro lado, aqui, ó. Aí, puxa. Escutei um clique, pronto. O nozinho tá escondido. Aí, a gente vai e corta o excesso. Ó, cortou o excesso. Tá vendo? Olha que gracinha. Essas bolinhas, elas têm, vou ver a medida pra vocês. 15 milímetros. Tá? Um centímetro e meio, 15 milímetros. Olha que lindo. Vamos colocar no guardanapo? Se você gostou, não esquece de curtir, tá bom? Curte, se inscreve no meu canal. E me sigam nas redes sociais. Eu sou mariatereza, arroba mariatereza4artesanato no Instagram. Arroba mariatereza no TikTok. Tá ok? Ficou bonito, né? Olha que gracinha, fica muito delicado. Tá bom? Então, não esquece aí, dá um joinha. Tchau. Tchau.